Você se interessa por abduções alienígenas, óvnis, espíritos, assassinatos e desaparecimentos? Então hoje eu tenho uma série na Netflix que foi feita pra você. Antes de eu continuar, curte o vídeo e se inscreve no nosso canal pra receber as atualizações fresquinhas do Cinepop. Hoje eu venho falar pra você de uma nova série documental que estreou na Netflix chamada Mistérios Sem Solução, Unsolved Mysteries. É o reboot de uma série clássica que passava nos Estados Unidos de 1987 até 2010. Chegou a ser exibida no Brasil, eu lembro que eu assisti quando eu era criança. E agora o programa retorna na Netflix com mais aparecimentos, modos inexplicáveis, eventos paranormais e todas essas coisas que eu particularmente adoro. Sempre num tom ali de documentário. Então a gente vai conhecer pessoas que estiveram presentes quando teve avistamento de OVNI ou quando alguém desapareceu. Narrando a história. E a gente tem também algumas encenações pra explicar direito o que aconteceu. Cada episódio é totalmente diferente um do outro. É uma série documental ontológica. Unsolved Mysteries tem o mesmo produtor de Stranger Things, o Sean Levi. Ele consegue trazer todo o suspense aqui de Stranger Things de uma maneira muito mais realista. Afinal, a gente tá ouvindo ali um documentário. Mas é pra gente paciente. Cada episódio tem uma hora e a gente vai recebendo pistas devagar. Então a gente vai construindo aquilo que aconteceu na nossa mente. E eles vão soltando as pistas aos poucos. Algumas pessoas podem achar que é um pouco parado. A gente quer saber logo o que aconteceu. E a cada plot twist, a gente vai conhecendo um pouco mais da história. Como é o caso do primeiro episódio. Que depois entra a maçonaria e eu fiquei mais... Ah, o que aconteceu com esse cara? E a gente fica ali preso na cadeira com todas as pistas que eles vão dando. Para a gente tentar decifrar o mistério na nossa cabeça. Que até hoje não foi decifrado. I think they were probably taken by people who were desperate. I have no memory of the lost time. I saw a lot of lights. A primeira temporada vai ter 12 episódios. Mas a Netflix só liberou seis primeiros até agora. Que são Mistério no Telhado, 13 Minutos, Casa do Terror, Sem Carona Pra Casa. Ovinho de Berkshire e Testemunha Desaparecida. Eu gostei. Tem episódios que eu gostei mais, tem episódios que eu gostei menos. O que mais me empolgou foi o do Ovinho de Berkshire. Uma história que eu sempre ouvia. Ela aconteceu em 1969. Inspirou vários filmes, como Fogo no Céu. Um dos meus filmes de alienígena preferidos. Eu achei que eu era criança e eu morria de medo. E esse episódio vai mostrando várias pessoas. Que dizem ter sido abduzidas por um OVNI que apareceu em Berkshire em 1969. E crianças que dizem ter sido levadas pro OVNI. E elas contam a experiência delas, como elas sentiram os raios de luz. E foram muitos moradores da cidade que afirmam ter tido. Então você vê que a história é um pouco plausível, né? Todo mundo ia inventar mais ou menos a mesma história. E é uma história que me choca muito. E aqui na série a gente vai ali juntando todos os pedaços. Pra descobrir um pouco mais essa história. Que pra mim é aterrorizante, assim, de várias maneiras. Se você gosta de série documental, se você gosta de suspense. Se você gosta dessas histórias e também de teorias da conspiração. Mistério Sem Solução é pra você. Corre pra Netflix, são seis episódios. Alguns melhores, alguns piores. Mas todos são muito bons. A segunda metade da temporada vai ser lançada no fim do ano. São mais seis episódios que estão por vir. E eu mal posso esperar. Porque eu me doutonei tudo em uma tarde só. Eu fico por aqui. Depois conta o que você achou. E o que você tem assistido aí. Dark, o que você tem assistido? Pra eu fazer a crítica aqui pra você. Um grande beijo e até a próxima. O que você está esperando? O que você está esperando? Eu estou aqui porque eu acho que isso é possível. Eu realmente estou. Se você sabe algo, por favor, come out. E aí